Bispos do estado do Rio de Janeiro se preparam para a visita de Límina no Vaticano. O cardeal Oranis João Tempesta, que viaja amanhã para Roma, conversou com nossa equipe no Rio de Janeiro. A reportagem é de Natália Trotti. O cardeal Oranis João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio, conta que a cada cinco anos, de acordo com o direito canônico, os bispos são chamados a visitarem o Papa. A visita é chamada Ad Límina Apostolor, ou seja, nos umbrais dos apóstolos, a visita é uma visita ao turno dos apóstolos, Pedro e Paulo, em Roma, e as sucessões de Pedro, que é o Papa. Só que devido às várias situações que nós tivemos na igreja, como dança do Santo Padre, nós somos dez anos que se passaram sem que nós tivéssemos uma nova visita de Límina. Todos os bispos do Regional Leste I, ou seja, do Estado do Rio de Janeiro, vão participar das atividades em Roma, que vão de 3 a 8 de outubro. E durante uma semana, nós passamos em Roma, então, todo o nosso Regional Leste I, todas as dioceses e arquidioceses, e a administração apostólica do Regional Leste I, em todo o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, estaremos em Roma, do dia 3 até o dia 7 de outubro, para essa visita de Límina. Temos uma audiência com o Santo Padre, para escutar dele as orientações, compartilhamos um pouco da nossa caminhada aqui no Estado do Rio de Janeiro. Iremos celebrar, justamente, a nossa peregrinação nas quatro Basílicas Maiores, recebrando missa ali, rezando, São Pedro, São Paulo fora dos muros, Santa Maria Maior e São João de Latrão, a Cidadão do Papa, e também visitando as várias secretarias do Santo Padre, que eu ajudo no governo da igreja, que nós chamamos de castérios. Dom Orani conta que todos os bispos ficarão hospedados juntos no Colégio Pio Brasileiro. É, para todos nós, uma oportunidade de manifestar a nossa comunhão com o Santo Padre, a nossa unidade com ele, nossas orações por ele, e, ao mesmo tempo, de ouvir aquilo que o Santo Padre e as várias secretarias do Santo Padre, chamadas de castérios, podem nos ajudar a discernir também os caminhos para melhor evangelizar o nosso Estado do Rio de Janeiro. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.